Bolo de capim cidreira 250 ml de leite 15 folhas de capim cidreira 3 ovos 1 xícara de chá de óleo 2 xícaras de chá de açúcar 2 xícaras de chá de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento em pó Açúcar de confeiteiro para decorar, opcional Em um liquidificador, adicione o leite, o capim cidreira e bata Coe o líquido, retorne para o liquidificador, acrescente os ovos, o óleo, o açúcar e bata até misturar Coloque a farinha e bata até incorporar Junte o fermento e misture com uma colher Despeje a massa em uma forma redonda com furo no meio, untada, enfarinhada e leve para o forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos, ou faça o teste do palito Salpique açúcar de confeiteiro por cima e sirva Bom apetite Bolo de capim cidre